Fala aí, tudo tranquilo? Problemas de cadastro na 99 Pop. O vídeo de hoje é mais um da série Tirando dúvidas de motorista, onde eu vou esclarecer uma situação que alguns motoristas se cadastraram errado na 99, foram fazer o seu cadastro, se cadastraram errado e por conta disso não estavam conseguindo rodar. A Pop não estava aprovando um cadastro para ele. Se ficou interessado, quer saber mais, já clica aqui no gostei e vem comigo. Tempo atrás, alguns motoristas começaram a me procurar por conta de um problema do cadastro da 99 Pop. O motorista ia lá, baixava o aplicativo, fazia o cadastro. Só que na hora de selecionar a opção, em vez dele informar que ia trabalhar pela 99 Pop, ele marcava, sem querer, por engano, 99 Taxi. E aí ele criava um cadastro na 99 Taxi. Aí o sistema começava a pedir, ó, varar, uma série de informações pertinentes ao taxista. Aí o cara via que não tinha, assim, opa, fiz errado. Ele voltava, tentava fazer um novo cadastro e aí o que o sistema dizia? Meu amigo, você já tem cadastro aqui na 99, você não consegue fazer um novo cadastro. E aí o cara ficava desesperado, ia no escritório, ligava no 0300 e as pessoas diziam que, infelizmente, até aquele momento, não existia solução para esse problema. Se ele fez o cadastro errado, já consta no sistema dele um cadastro. Ele não consegue duplicar, não consegue fazer um cadastro novo e a Pop não tinha a opção de migrar 99 Taxi para a 99 Pop. E por conta disso, esse motorista acabava impedido de rodar. Ele não conseguia mais trabalhar com a 99 Pop. O mesmo acontecia com o pessoal que era taxista ou ex-taxista. Vários aí que migraram para o Uber tentaram fazer cadastro da 99 Pop, mas como em algum momento aí da sua vida, em algum momento no passado, eles já tinham trabalhado com a 99 Taxi, por conta disso eles também não conseguiam migrar para a 99 Pop. Eu tentei descobrir o motivo, o que estava acontecendo, conversei com um, conversei com outro, pelo que me falaram que há muito tempo atrás, quando a 99 abriu a opção do 99 Pop, algumas pessoas com más intenções migraram o seu cadastro de uma plataforma para outra, meio que para avacalhar, para sacanear. Teve alguns problemas ali com cadastro que 99 estava com cadastro como 99 Taxi e não estava conseguindo migrar. Agora existe uma solução, existe um jeito aí de você migrar a sua conta. Você pode fazer isso presencialmente no escritório da 99. Segundo a menina ali, ela me falou que pelo 0300 também consegue. Mas na dúvida, se você tiver como ir até o escritório pessoalmente, eu te recomendo, eu acho melhor. Vai lá no escritório da 99 Pop e solicite a mudança. O que a 99 faz? Ela exclui aquele seu cadastro antigo, seu cadastro na 99 Taxi. Esse processo leva em torno aí de uns 10 dias. Em 10 dias úteis, o cadastro antigo é excluído. E aí você vai lá na 99 com seus documentos e faz um cadastro novo agora na 99 Pop. E aí com isso, você finalmente vai poder agora trabalhar com 99, trabalhar com 99 Pop. Então se você tinha esse problema do cadastro do 99 Taxi, teve um cadastro muito antigo ou fez um cadastro errado, agora você pode ir lá no 99, solicitar a exclusão desse cadastro antigo e migrar finalmente para a 99 Pop. Espero que tenha gostado desse vídeo, se você estava com esse problema, agora a 99 trouxe uma solução, apaga o cadastro antigo e faz um cadastro novo para você. E você, tem alguma dúvida, alguma situação, algum problema com a 99 Pop? Deixa aqui nos comentários, estou tentando estreitar a relação com eles. Quem sabe eu consigo achar uma solução para você. Então deixe seu problema aqui nos comentários, ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.